Olha só, ainda não entendi muito bem, mas o pessoal tá falando que basicamente vai acontecer uma coisa muito incrível e eu quero ver o quão incrível essa coisa vai ser. Mano, tá todo mundo reunido aqui porque o Murilin pegou o cálice, velho. Agora o que esse cálice faz? Eu não sei, eu vou falar pra ele. Pega o cálice aí pra eu ver. Ó, caramba, mano. Mó sangue do bicho e bu, velho. E bom, mano, basicamente esse cálice, ele funciona igual o fist, né, do Barba Negra no mundo anterior. Aquele fist, ele basicamente, ele dava com que a gente invocasse o Barba Negra ou fazia outras coisas. Aqui, pelo que eu entendi, ele faz outras coisas também, só que, mano, eu não sei se é aqui, eu não sei se é em outro lugar. Faz sentido ser aqui, mano, porque, né, enfim, velho, eu mandei aliado pra todo mundo, acho que todo mundo virou aliado aqui agora. E o Murilinho tem esse cálice que, basicamente, você consegue abrir no baú, derrotando-se a bicha e, se eu não me engano, derrotando o Boss Elite, que foi o que me falaram. Agora, o que faz, eu já não sei. Eles disseram que eu vou lutar contra o Indra. Tá, agora eu não sei qual que é o do rolê e eu não sei aonde que é ativa, né, vou esperar ele ir. Tá, mano, eles... Ah, pra spawnar a Indra tem que fazer um puzzle. Tem que ter honra aqui, mano. Que porcaria é essa, velho? Tá, deixa eu subir aqui. Ai, não dá pra... Tá, pelo que eu vi, é aqui em cima. Ok. Tá, o que que é isso aqui? É uma fruit. Mano, o pessoal é muito desesperado, mas tá bom, ó. Basicamente, pelo que eu entendi, aqueles botões que ficam aqui é pra gente poder invocar o Indra. Agora, tipo, o que tão extraordinário esse Boss faz ou o que ele faz, eu não sei. E, resumidamente, eu vou ter que ir lá pro café e a gente tem que colocar as cores do Haki. Eu tenho um Haki rosa, só que eu não sei se esse Haki é lendário, mano. Mas, né, eu tenho esse Haki rosa e eu vou pra lá agora, é... Ah, bandana... Ah, vai no pescocinho ali, ó. Bom, enfim, vou continuar usando ela porque eu achei da hora. E eu vou lá colocar o meu Haki rosa e eu vou ver se daí, de fato, o negócio vai dar certo. Mas, poxa, poxa, poxa. Rolê, hein, mano? E o pior é que a tartaruga tá toda bugada, tá, família? Se a gente dá um dash aqui, mano, a gente atravessa e vai lá pra baixo dela. Não tá legal isso daí, não, mano. Mas, beleza, tá? Deixa eu já vir aqui pra cima. E eu vou ali já, no café, trocar a cor do Haki. Mano, eu tô vindo aqui, mas eu quero ver, de fato, o que de tão importante esse Boss vai fazer. Porque, mano, o Barba Negro não era assim, não, tá? Era mais fácil, era só você colocar o Fish lá e, mano, descer ele o sarrafo. Agora a gente tem que colocar a combinação de cores aqui, de Haki. Eu não lembro exatamente onde que é. Esse aqui é em algum lugar. Aqui, ó. Colors Specialist, ok. O meu é o rosê, tá? Vou dar meu respawn lá. Pera, deixa eu desativar aqui. Pronto. Deixa eu voltar lá, porque ainda é rolê pra mim subir lá em cima, tá bom? Rolêzinho! Ó, é nessa torre que a gente precisa subir, tá? Vamos esperar um pouco o meu Electric Rampage voltar ali, que daí a gente vai subindo na maciota. Ok, vamos ver se vai funcionar esse negócio. Coloquei o Haki e não foi, não. Eu acho que não é esse não, hein, mano? É, e eles acabaram que pra ser tem que ser o Haki lendário rosa, mano. Nossa, mas que fuzoe pra conseguir fazer o negócio, hein, mano? Por essa eu não esperava, viu, meu consagrado? E a gente vai ter que esperar. Assim, ainda foi mó rolê pra mim subir aqui. Eu sei que tem outras cores que a gente meio que consegue ativar aqui. Eu acho que tem um vermelho aqui em algum lugar que eu sempre evitei de passar em cima, com medo que fosse alguma outra coisa. Ó, eu acho que quando a gente passa, fica com a cor assim, ó. Igual tá aqui agora. Caramba, e parar pra pensar, mano, isso é muito doido, né, velho? Eu sei que tem o vermelho pra cá também. E o que tá faltando pra eles é o rosa. Se eu tivesse, mano, eu já tinha pisado ali em cima. E, ó, fica com o verdinho aqui em cima. O meu, de fato, não vai, né, mano? Infelizmente. Mas eu vou ficar lá em cima pra pelo menos dar apoio moral. Tá, não tem mais ninguém aqui, mano. Os caras estavam tudo com a esperança em mim e não funcionou. Olha, aparentemente conseguiram ali, né? E o negócio tá estranho, mano. Eles arrumaram o cara aqui, parece o perigo. Eu vou lá em cima ver se isso aí é true, hein, mano. Tá, se um não tem, pelo menos eu chamei um que tem. Aí tá resolvido, mano. Vamos lá, ó. Não tá ativo. Então quer dizer que o cara que entrou não rolou não, velho. Então vamos esperar o cara que tem. Cara, mano, é muito rolê, né, velho? Tipo, se tu pegar o cara e se tu não consegue fazer nada sozinho. Eu só tô conseguindo fazer graças ao pessoal que tá aqui no servidor. E tipo, foi muito do nada. Eu tô faro, mano, aqui um pouco de fragmento pra eu poder despertar o último ataque da Buda, né? Inclusive, provavelmente o vídeo da Buda já saiu, então vai lá assistir. E o Murilo simplesmente pegou e agora tá aqui, mano. Faz tempo que eu não vejo o servidor ainda. Mano, é tipo assim, 11h20 da noite. E tá cheio de gente por causa do cálice. Então o negócio deve ser importante, mano. Ó, o cara aparentemente tá correndo aqui. Eita, pega. Eita, pega. O maluco ativou. Eita, nós, mano. Agora o Mestre Cã entrou à toa, velho. Tá, vamos ver qual é que vai ser o rolê. Vou aceitar aliado aqui com todo mundo. Vou mandar pra todo mundo. Eu acho que é aqui embaixo, mano. Já vou lá. Já vou crescer aqui, ó. Não! Deixa eu ver. Passa pela porta. É aqui? Meu Deus do céu. Parece que tá igual a Copa do Mundo, mano. Todo mundo aqui pra assistir. Nossa, pior que o cara, tipo assim, ativou na mó boa vontade e vazou, né, mano? Eu não quis nem fazer o rolêzinho aqui, né? Bom, eu não sei qual que vai ser o rolê, mas eu vou rebentar ele na porrada com fé e força. Peraí, deixa eu ver o Murilinho aqui ativando o rolê. Pode, né? O Zé da Karatika. Tá, ele vai ativar. Tá, três, dois, ah, é ali. Um. Peraí, ele tá aqui. Cadê ele? Nossa senhora, o bicho é forte. Hippie Indra. Mano, eu não vou conseguir ver o bicho. E pior que, velho, se um cara quiser coisar sozinho, ele tem que pegar todos aqui, mano. Nossa, e pior que o Murilinho fez tudo, ele é level o quê? Cinco mil, caramba. Nossa, pior que eu matei um menino sem querer. Ops. Desculpa, Guilherme. Foi sem querer. Mano, tipo assim, a gente quer fazer um negócio pra que todo mundo coise. Mas, pô, todo mundo fica desesperado, mano. Aí é tenso. Os caras tá desesperado, mano. Pra bater no bicho, eu quero bater também. Nossa, ele recuperou. Mano, ele é muito forte, velho. Tipo, se eu não tivesse isso tudo aqui de gente, mano, a gente nunca ia conseguir matar ele. Nossa, mano, ele não morre não, parça. Cadê ele? Ele ou ela? Mano, eu não sei. Editor, coloca... Ah, eu entendi quem que é ele. Agora, eu não sei se ele é do... Do anime ou é outra coisa, né, mano? Eu não conheço. Deve ser algum... Tipo, alguma coisa do... Ele é aquele bicho que aparece no começo da animação, mano. Ele tá a cair ouro, velho. Nossa, o bicho é forte, hein? Eu tô aqui só fazendo meu papel. Pronto. Rebenta ele na porrada. Nossa, mano, ele é muito forte. Sozinho? Ninguém nunca aguentaria esse bicho, não, mano. Ele é imorrível, velho. Essa vida que eu tô arrancando dele é muita. Tá, ele já vai morrer. Já, já. Tá com a vida bem baixa. Ele vai falecer. Matei, hein? Nossa, eu ganhei 1.500 fragmentos? Aí sim! Aí sim, hein? Ó, ganhei o helmetzão dele, mano. Tá, é só isso? E segundo o que o pessoal falou, agora eu posso usar o teletransporte. Agora eu não sei se isso é verdade. Pera aí, deixa eu ver. Ah, molecote! Agora eu posso usar os TP, mano. Esse aqui vai pra onde? Nossa, vem pra cá. Não, mano. Agora eu vou pro café rapidinho. Opa, cheguei no café. Falhou! Caramba, mano. Que doideira, velho. Que doideira, mano. Muito bom isso daqui. Tipo, agora, mano, tá safe no beijo, mano. Muito sussu, cara. Muito bom isso daí. Cara, um grande do evento que precisa fazer. Não é igual o Barba Negra, não, hein? Barba Negra era difícil de matar, beleza. Mas não tinha tanto rolê assim, não. Mas esse aqui, mano, é o crime. Esse aqui é o torro. Pra matar um desse, meu parceiro. Olha, tu luta, hein? Eu vou lá no café, mano. Que eu quero ver. Eu acho que falando com o nerd, ele fala pra gente o que esse negócio aqui faz. Deixa eu ver aqui com ele. Salve, meu parça. 15% a mais de dano com espadas. Ah, não dá muita coisa boa, não, velho. Pra mim, não vai ser muito bom, não. Beleza, peguei o coisa, mas seria bom se fosse com espada. Mas eu não tenho espada. Na verdade, eu tenho espada, eu tenho. Mas eu não uso, né? Eu vou tentar pegar a bandana, mano. A bandana eu achei da hora. Bandana, bandana. Bandana. Bandana Black. Vamos ver qual que é. Vou ali no nerd. Ó, vamos ver. Parece que dá um monte de coisa, hein, mano? É... Ela faz eu correr 80% mais rápido. Ela aumenta 10% em damage em melee, sword e arma. E dá 750... Ah, mano, eu vou usar ela por enquanto pra poder correr rapidão. Só por esse roleplay mesmo. Tá, eu não entendi se dá pra fazer outra coisa, mas, mano... Hippie Indra derrotado. A gente pegou aí, né, a Valkyria, que é o chapéuzinho. Agora eu vou ficar com a bandana, porque a bandana corre rapidão. Mas, mano, valeu o rolê, porque agora eu desbloqueei simplesmente os portais. Então, tipo assim, pra mim locomover de uma ilha pra outra ficou bem mais tranquilo. Se bem que eu acho que é só esses dois aqui que tem pra gente usar, hein, mano? Não tem mais do que isso, não. A gente vem aqui pra Hidra Island, que é a... Ah, tá, é essa daqui. Tem até a Doidonas aqui. E o café. Mas, mano, já ajuda pra caramba, tá ligado? Porque pra gente que, tipo assim, vai fazer ride e tal, vem aqui no café rapidinho, vai e volta, mano. Muito, 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 muito bom. Mas, família, é isso, mano. Se vocês tiverem mais alguma dica, alguma coisa pra me contar, pra me dizer, eu vou ficar muito feliz. Calma aí, por que que ela tem um negócio do coisa? Ai, não. Ela me levou lá pra animação. É dele que eu tava falando, ó, rapaziada. Ele que é o... Ripindra. E pior é que não tem nem o que fazer, mano. Vai voltar a animação tudo de novo, ó. Bom, mas... Bom, com essa funda... Bom, com essa luta épica no fundo, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, mano, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like pra apoiar o canal. Se inscreva, ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. 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 Fua.